Olá pessoal, tudo bem gente? Bora começar mais um vlog? Estou, vou começar a cuidar da vida, na verdade vou fazer almoço, a casa tá arrumadinha, por incrível que pareça, e sim, já estou melhor da gripe, com a graça de Deus, fiquei bem gripada, na verdade garganta né, vocês sabem, quando inflama já dá febre, já junta uma coisa com a outra, juntou rinite, juntou tudo, mas agora estou bem, graças a Deus gente, estou ótima, mas ainda falta, não estou 100% ainda, estou tomando remédio ainda, mas nossa gente do céu, nem se compara, o que eu estou fazendo agora? Lavando roupa, vou fazer almoço, preciso lavar umas coisas, aquelas coisas que eu uso para transportar as meninas em viagem, sabe? Preciso dar uma lavadinha, porque faz tempo que eu não lavo, e elas estão tomadas a banho, estão cheirosinhas, então eu quero já passar uma aguinha para secar, e o que mais que eu tenho que fazer? Gente, eu nem sei, eu vou no culto também hoje, eu vou gravando para vocês aí, meu dia, ultimamente eu não sei como vai ser, porque eu comece, seja o que Deus quiser né, tipo assim, eu acho que ninguém tem uma regra né, uma coisa assim para seguir, antigamente eu até fazia um cronograma que eu ia riscando ao longo do dia, estava até pensando nesses dias de fazer, mas eu estou muito acostumada aí no que, né, acontecendo, nos acontecimentos, e a casa está bem organizada, eu tenho mantido muito bem limpinha a casa, então está bem mais tranquilo. E aí eu vou gravando para vocês, bem rotina mesmo, já chega dando gostei, se inscrevendo, ativando o sininho, e bora comigo, acompanhar como que vai ser, incentivando vocês aí do outro lado também, que às vezes está perdido assim como eu. Vou fazer um arrozinho, tem feijão pronto, eu vou fazer essa picanha fatiada aqui, não vou fazer churrasco nem nada, eu vou fazer tipo um churrasco na airfryer mesmo, que eu vou fazer só um pouquinho, gente, só para o almoço mesmo. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês, que sempre quando eu mostro para vocês churrasco, muita gente acha estranho, porque não tem o hábito de colocar temperos, né, vocês colocam só o sal grosso, mas, gente, eu sempre faço assim, fica muito gostoso. Eu geralmente uso aquele tempero de casa, que é um verdinho que vende no mercado, acho que custa 7 reais, só que eu não tenho ele agora. Aí tem esses temperinhos, eu recebi já tem um tempo, da vó Hermínia, que ele é muito top, é um sal de parrilha, que tem alho e pimentas, e tem esse daqui, que é o sal rosa com especiarias, e esse temperinho aqui, que é um temperinho da vó Hermínia, tem muita coisa gostosa. Ó, ótimo, ideal para frango, carne, salada, palmito e tal, e fica muito gostoso na carne também. Então eu vou colocar esses temperinhos aqui na carne, e façam na casa de vocês. Da última vez que eu mostrei, muita gente queria a receita, pediu para mim a receita. Vã, mostra como é que você faz e tal. Então eu vou fazer assim, gente, e eu vou fazer na airfryer também, porque eu já fiz o teste e fica muito gostoso. O Alano quer acender churrasqueira só para assar esses dois pedacinhos de carne, né. Então a gente vai fazer na airfryer, e eu mostro para vocês como é que fica na airfryer. Vamos dizer que é um churrasco na airfryer. E aí eu faço uns furinhos para poder, o tempero pegar mais gosto, sei lá, tem essa mania. E aí eu vou deixar agora de molho aqui um pouquinho, para pegar aquele sabor, para a gente colocar na airfryer. Vou pegar a airfryer lá no fundo. Olha como estamos por aqui, gente. Olha que solão. Está uma bagunça na lavanderia, ó. Terrível de coisas. Eles são coisas das meninas, para mim guardar, que são as coisas que eu preciso lavar. Mas só isso também que está bagunçado. Estou guardando a airfryer aqui, fica mais fácil. Ainda preciso limpar todo esse armário, não deu tempo ainda. Seguimos na luta. Aí vocês me falam, gente, olha esse sol, está super quente hoje. Não tem saúde, quem aguente? A gente acaba ficando gripado. Estava um frio aqui, super atípico, porque aqui não é de fazer frio, estava frio, estava fazendo um grau. Aí agora, esse sol, e parece que vai fazer 40 graus essa semana. Então, quem aguenta? A piscina está super suja, porque a gente não está usando. Mas vamos lá, vamos limpar depois, que anda ventando muito aqui. Precisa limpar as boias também. Uma coisa, toda vez que eu vou fazer arroz, é uma dúvida, gente. Me diz aí, você lava o arroz ou você não lava o arroz? Tem gente que fala que tem que lavar o arroz e tal, que é o certo. Eu aprendi lavando, né? Porque minha mãe lava. Mas tem pessoas que falam, principalmente nutricionista, né? Várias vezes eu já vi falando aqui comigo, que não pode lavar o arroz, porque tira toda a proteína do arroz. E faz todo sentido. Porque quem tem acne, que nem eu, tinha muita acne na adolescência. Eu sempre lavo água de arroz para lavar o rosto, gente. O Matheus mesmo me usa sempre. Por quê? Porque de fato tem nutriente. Então, e aí? O que vocês fazem? Eu decidi lavar. Eu sou de Venedo. Tem hora que dá louco, e eu falo, ah, vou lavar. Depois, às vezes, eu fico meia na dúvida, falando que vou lavar não. Então, por aí vai, gente. Mas, eu não sei. Eu acho que faz mais sentido não lavar, né? Porque é só escolher direitinho. O arroz que eu compro é o prato fino. Ele é muito limpinho. Muito limpinho, muito branquinho. E, geralmente, ele também fica bem soltinho. Outra coisa que eu comprei, mostrei para vocês no vídeo de compra, falei que eu ia falar. Esse alho picado sem sal. Gente, eu não gostei disso. Vocês que são mais entendidas, eu sei que tem muito de me dar cada dica, gente, que eu nem imaginava. Esse alho aqui, será que isso aqui é só alho, assim mesmo? Porque fica muito, sei lá, pastoso, sabe? E o cheiro, não tem aquele cheirão de alho de quando a gente pica ele normal. Não sei. Eu comprei, como eu comprei esse grandão, né? Para poder economizar, não se faz aquela chatice de descascar alho, eu fui e comprei o grandão. Então, eu estou tendo que usar. Mas eu não vejo a hora que acaba. Parece que nunca acaba. Não tem mais fim esse alho. E ele, não sei, não estou gostando. Vocês compram um alho assim? Vocês compram o alho e faz? Ou você mesmo tem perinho? Estou pensando em fazer isso. Esqueci, vou fazer brócolis também. Nem falei para vocês, vou fazer o brócolis também, que o Alan comprou, senão vai estragar e vai me matar. Olha só. Está vendo? Ele é bem pastoso mesmo. Mas, enfim, é o que tem. Está vendo? Parece que ele some na hora que coloca. Mas, enfim, é o que nós temos para hoje, né, meu bem? Então, tem que ser isso mesmo. Mas eu acho que eu não compro mais desse aqui, não. Não curti. E eu gosto de comida bem puxada no alho, viu, gente? Não sei vocês, mas eu, quando eu faço eu descascando, eu coloco uns quatro dentes de alho. Eu gosto muito. Tchau. Vamos lá. O rizinho tá aqui, ó, cozinhando. Feijãozinho já esquentei também. O brócolis tá aqui. Tentei fazer ele no vapor. Vamos ver se vai dar certo. Improvisei aqui, ó, com essa vasilha. Aí eu deixei ele 10 minutinhos de molho no vinagre. E agora coloquei aqui. Vou colocar sem sal mesmo. Vou tentar não fazer na água, porque diz que também perde os nutrientes. Ai, meu Deus do céu, queimando minha mão. E agora vamos colocar a carne, então, na refry. Ai, 10 minutos, gente. Se você gostar mais de passada, eu recomendo você deixar 10 minutos, aí depois qualquer coisa você aumenta e deixa mais um pouquinho. Pra ela não ficar seca, porque senão ela vai torrar, vai ficar seca, fica muito ruim. Ó, vou colocar duas já. 200 graus. 10 a 12 minutos. Vou colocar 12. Gente, passado 12 minutos, ó, acabou de apitar aqui. Olha que bonita. Vamos ver se tá bem assadinha, porque eu não gosto de mal passada. Ai, que cheiro maravilhoso. Não tá mal passada, vou deixar mais um pouquinho. Mostrar pra vocês a mesinha posta. Fiz em tom de vermelho, que tem uns drinks que o Alan preparou. Aqui tá o churrasquinho. O brócolis, vocês viram que não perdeu a cor? Porque eu fiz daquele jeito a vapor, gente. Tá bem cozidinho. Feitar o feijãozinho e o arroz. Agora vamos comer, depois arrumar essa cozinha, né, gente? Estamos indo ao oculto agora, gente. Tá meio escurinho, ignora aí, maridão. Vamos lá. Com a minha máscara aqui já, tá bem. Nem acabei nem arrumando a cozinha, gente. Vixe, tá em obra aqui. Acabei nem arrumando a cozinha. Tive que... Deitei um pouquinho, cochilei, mas enfim. Quando voltar a gente faz essas coisas, né? Primeiro buscar a Deus. E vou levar vocês comigo, vou ver se eu consigo gravar lá um pouquinho pra vocês, tá bom? Não sei que vocês gostam. E vou levar vocês comigo, vou levar vocês comigo. Essa mata, destrói, lança no inferno. Mas esses homens cegos, que todos conheciam, quando eles ficaram sabendo que Jesus estava entrando ali, eles falaram assim, vamos levar ele pra festa. Tem muita gente cego espiritualmente falando, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Você conhece alguém que é cego espiritual? Você tem que fazer com que esse pessoal, opa, Jesus está lá? Quem crê que Jesus está aqui? Então aqui é um lugar que você tem que trazer os cegos espirituais. Então vamos levar ele até Jesus. Tchau. 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 Já lavei aquela pra ser mais rápido, porque tinha pouca. Então já acaba, já elimina. Senão tem que esperar acabar o ciclo. Que nem acabou agora há pouco, pra depois colocar mais um tanto. Então é mais fácil. Enfim, já tá tudo limpinho. Já limpei a pia, tirei o lixinho. Aqui já organizei também, ó. E organizei aqui a sala. Gente, olha que capas de almofada linda. Não sei se eu mostrei pra vocês aqui. Mas ela tá fazendo parte do nosso kit engajamento lá no Instagram. Se você me segue no Instagram, corre lá pra me concorrer também. Pode ser sua. Essas capinhas de almofadas lindas aqui. E assim está. Muito limpo. Tava na base do louvor ali, ó. Senão não vai. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Com a cozinha plim. Eu sei que não foi um vlog tão grande. Mas foi um vlog do meu dia mesmo, gente. O que aconteceu? Não foi aquela coisa gramurosa, não. Mas é a vida da gente, né? Tem dia que a gente... O serviço não rende muito, não. Mas pelo menos uma coisa eu consegui fazer. Eu consegui lavar aquela peça das meninas que eu falei pra vocês. Eu acabei lavando na máquina. Coloquei no modo delicado. E lavei. E já limpei a cozinha. E vou começar a semana com a casa limpa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei. Já se inscreva, ativa o sininho. E comenta pra mim aqui se você dorme com a pia limpa. Ou você deixa lá pro outro dia. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.